E a gente tem visto cada vez mais casos de pessoas que morrem depois de inalar gases tóxicos. O problema é que esses gases têm a venda permitida, mas se forem usados de forma inadequada, podem levar à morte rapidamente. Olhando assim, eles parecem inofensivos. E são mesmo, se forem usados apenas para a higiene pessoal. Mas se utilizados de forma errada, o gás presente nos desodorantes do tipo aerosol pode até matar. O que causa surpresa para quem nem imaginava tanto perigo. É vaga de informação, porque lá em casa todo mundo desodorante. Como que pode vender uma coisa assim no mercado e avisar que pode matar? Eu tenho duas crianças pequenas, então assim, agora a gente vai começar a tomar mais cuidado, largar mais escondido, usar outros tipos. Os inalantes são substâncias que podem entrar no nosso organismo através da boca ou das narinas e são rapidamente absorvidos pelos pulmões. Quem aspira esses produtos sente o efeito rapidamente. O uso agudo pode levar a pessoa a ter no sistema nervoso central uma euforia, uma embriaguez semelhante ao uso do álcool. O caso mais recente em que o uso de um produto inalante terminou em morte foi registrado em Jales. Um estudante de 17 anos passou mal depois de inalar dois tubos de desodorante aerosol, como esses aqui. Ele morava no alojamento da escola agrícola da cidade. Colegas que testemunharam o incidente pediram ajuda, mas infelizmente o estudante já chegou morto ao hospital. Outro caso que chamou a atenção foi registrado em Olímpia, no começo do ano. Edson Fernandes Lopes dos Santos, de 26 anos, e Rúbia Alves de Oliveira, de 22 anos, morreram depois de inalar um gás de refrigeração utilizado na pista de gelo onde trabalhavam. Segundo a investigação da polícia, o rapaz que aparece nas imagens carregando o cilindro de gás usou o produto como entorpecente e desmaiou. O gás vazou e a mulher dele, que estava dormindo, também morreu. Se nós tivermos uma exposição muito grande, de forma aguda, a um gás inalante como esse, a pessoa pode sofrer um edema no pulmão. Isso compromete as trocas gasosas de oxigênio com gás carbônico, levando a uma parada cardiorrespiratória. Para quem pensa que o uso dessas substâncias não gera riscos graves à saúde, o médico alerta que as consequências podem ser irreversíveis. Ele pode ficar com uma sequela de depressão, de alucinações, um transtorno cognitivo, baixo QI e nunca mais ser uma pessoa normal para a sociedade. Ou seja, vai passar o curso formante. Ou seja, vai passar o curso.